Meu amigo Pedro e Paulo gravaram uma música, e posteriormente o Milionário Zé Rico gravou. Com o Pedro e Paulo ela chama o Paixão Anônimo, com o Milionário Zé Rico ela chama Paixão Escondida. Não, Anônimo. É Paixão Anônimo. Você sabia que o Paixão Anônimo era hoje também? Não, não sabia. Primeiro eu quero mostrar, isso aqui é um tonante. Rei dos violão, né? Rei dos violão. Quantos aninhos? Na minha mão eu tenho 40 anos. 40 anos, a mão dele, né? As tarrachinhas aqui, bonita. Olha, tonante. E eu já ganhei ele usado, viu? É? Já ganhei ele usado. Na minha mão eu tenho 40 anos. 70 anos, viu? Isso aí é bem. Isso aí do Pedro tomou ali. Você é a paixão escondida, que a direito desse peito tem. Você é as minhas noites mal dormidas, mas não sabe que aquilo vem. Você é a razão que canta o triste. Cada música que faço é um apelo. Sem saber que esse amor existe. Você é a minha dor de cotovelo. Você fala que o meu disco novo sempre vai para a sua coleção. Comprar dois, porque um oferece Para o homem o seu coração. É por isso que canto e gravo Interpreto que o seu saidor Porque é triste ter por amizade A pessoa que a gente quer o amor E aí Vai da boa, hein? Você tá boa. Eu não sei para o meu coração. Eu não sei para o meu coração. Okay. Vai da boa. Eu não sei para o amor, funciona. E aí Vai da boa.